Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui fazendo o segundo vídeo dessa playlist de avaliação de questão de concursos públicos. Então estou com mais uma questão aqui, ela é uma questão mais informativa do que qualquer outra coisa, por isso eu vou tratar ela de uma forma um pouco diferente aqui nos comentários. Então, em rotâmetros de aparelho de anestesia providos de servomático de fluxo, qual é a função desse mecanismo? É o seguinte, o servomático de fluxo, ele serve para proteger o paciente de uma mistura pura de óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás oxidante, mas ele não, como oxigênio, oxigênio é oxidante, o óxido nitroso é oxidante, mas o óxido nitroso ele não faz a mesma função do oxigênio quando ele se liga com a hemoglobina. Então ele termina por asfixiar o paciente. No passado a gente tinha vários acidentes, ou seja, faltava o oxigênio, o aparelho não sentia essa falta e o paciente era ventilado com o óxido nitroso puro. Como não havia oximitro naquela época disponível, o que acontecia? O paciente acabava vindo a óbito por asfixia. Então existem duas proteções, um é o servomático de fluxo, que garante uma concentração mínima de oxigênio sempre. Tem um outro servomático que se zerar o oxigênio, ele automaticamente corta o fluxo de óxido nitroso. Isso é uma outra proteção que o equipamento tem, mas o servomático de fluxo vem nessa questão, nessa pegada de resolver esse problema. Então a gente vai direto para a questão A, que é manter a concentração de no mínimo 25% de oxigênio na mistura gasosa em relação ao oxigênio. O que vocês percebem nessas provas é o seguinte, algumas dessas provas, a lógica da engenharia, o pensamento sistêmico, a forma de pensar do engenheiro já acaba resolvendo o problema. Mas existem algumas questões que você precisa, é do tipo, ou você sabe ou você não sabe, ou você estudou e entendeu por que aquilo existe, ou você não sabe. Então não resta, senão você chutar. Por isso que é importante entender que os profissionais que atuam com a área de engenharia clínica têm que ter um pensamento voltado para a engenharia, mas ela aplicada no corpo humano, como se fosse uma derivação do engenheiro biomédico vivendo dentro do hospital. Então a gente que não fez engenharia biomédica, que não teve essa formação na academia em termos de graduação, a gente tem que procurar entender cada equipamento. E a minha recomendação é, comece pelo manual de operação. Você tem que saber como o equipamento funciona, como ele opera, para depois você pensar em fazer manutenção dele, ingerir o equipamento, enfim. Então, essa questão aí, servomática de fluxo, garante pelo menos 25% na mistura em relação ao óxido nitrônico. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo. Legenda Adriana Zanotto